O Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, inspecionou segunda-feira, 26 de outubro, as obras das instalações do novo Aeroporto Internacional de Luanda, iniciadas em 2007, localizadas na comuna de Bom Jesus, município do Icolibengo, província de Luanda. O Chefe de Estado recebeu explicações na generalidade do que já foi feito e do que falta concluir dos Ministros dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, e do Urbanismo e Habitação, José da Silva, bem como também do representante da empresa China International Fund Limited, responsável pelas obras. Na companhia do Vice-Presidente da República, Manuel Vicente, José Eduardo dos Santos observou as instalações do Terminal de Passageiros à pista sul e norte de aterragem das aeronaves do referido empreendimento. Ao Presidente foi também dado haver o Terminal de Passageiros e o VIP, este último com uma placa independente. Na ocasião, o Ministro dos Transportes, Manuel Augusto Tomás, falou sobre as vias ferroviárias e rodoviárias que darão acesso ao novo aeroporto. Também foram vistos acessos, quero acesso ferroviário, quero acesso rodoviário. A nível rodoviário, portanto, serão construídos, portanto, quer dizer, a sul, portanto, a ligação, que nós chamamos a A1, que passa pela bifurcação entre o Zango, a zona econômica especial, até o aeroporto, e depois, a norte, um acesso é feito pela via A2, passando pela urbanização do Saquelo. E, provavelmente, há outras intervenções que têm a ver com o ramal que será feito de ligação para o aeroporto, do viaduto, da Estadio Catete para o aeroporto, e, igualmente, está-se a estudar outros mecanismos de melhoria de acesso, quer a nível da via Expresso, quer a nível da ligação de Lida Rodrigo e Estadio Catete. O novo aeroporto tem uma área total de cerca de 75,5 quilômetros quadrados e as suas obras deverão terminar em 2017. O empreendimento vai movimentar 15 milhões de pessoas por ano. Em construção, a uns 40 quilômetros a sudoeste do centro da cidade de Luanda, numa área de 1.324 hectares, o novo aeroporto terá 31 mangas e equipamentos aeronáuticos modernos.